Música Enzimas Bom, pessoal, nós vamos então revisar o conceito, função, papel das enzimas. Enzimas são biocatalizadores, portanto, são catalizadores orgânicos, porque são de natureza proteica. São proteínas com a função de catálise, né? Todo catalisador, ele acelera a velocidade das reações químicas e faz com que ocorra a reação, gastando menos energia de ativação. Cada enzima é específica e ela pode ser reutilizada, portanto, a enzima não sofre alteração durante o processo químico no qual ela está agindo. Elas atuam nos dois sentidos das reações químicas, ou seja, a chamada reversibilidade enzimática. Elas podem tanto trabalhar na união, na formação, na síntese, como na catálise, desde que os substratos, ou seja, as substâncias na qual as enzimas atuam, sejam os mesmos. Ok? O funcionamento das enzimas foi explicado por Herman Emil Fischer, usando o chamado modelo da chave e da fechadora. Segundo Fischer, as enzimas possuem encaixes aos seus substratos. Esses encaixes permitem que cada enzima seja específica para determinado tipo de substrato, podendo, então, agir na reação. Elas não sofrem alteração durante esse processo. Hoje nós sabemos que o que Herman Emil Fischer nos explicou tem a ver com o desenho molecular dessas enzimas. A região de encaixe foi batizada de sítio ou centro ativo de uma enzima. Então, o local no qual uma enzima se liga ao seu substrato é chamado de sítio ou centro enzimático, centro ativo enzimático. Local, portanto, de encaixe químico da enzima com o seu substrato. Bom, galerinha, as enzimas sofrem interferência de características do meio. Dentro desses fatores que geram interferência na ação das enzimas, nós vamos começar com a temperatura. Você está vendo aí um gráfico na sua tela e esse gráfico mostra, à medida que você está aumentando a temperatura no eixo X, você percebe que a velocidade da reação está aumentando no eixo Y. Isso até um ponto. Esse ponto é considerado o ponto máximo, o ponto ótimo de temperatura. No nosso organismo, 36,5 graus Celsius é esse ponto ótimo, o ponto ideal de ação de uma enzima. Se você continuar aumentando a temperatura, a temperatura passar desse ponto, considerado temperatura ótima, o que vai acontecer? Você vai ter uma inativação enzimática por alteração bioquímica do centro ativo dessa enzima, podendo chegar à desnaturação da enzima. O que seria uma desnaturação? Processo irreversível, onde as interações e ligações químicas da própria molécula são desfeitas. Portanto, quando ocorre uma desnaturação, não há como você reverter o quadro. Ok? Outro fator que interfere na ação das enzimas é o pH. Também, no gráfico semelhante ao anterior, existe um ponto considerado o ponto ótimo de pH. Esse pH ideal para a ação de uma determinada enzima. Exemplo, a enzima pepsina. Ela age no estômago e no pH em torno de 2,5, 3. Portanto, esse é o pH ótimo, o pH ideal de ação da pepsina. Se você variar o pH de 1,5, você também provoca inativação da enzima. Ok? Outro fator importante, a concentração do substrato. Lembre-se, substrato consiste na matéria-prima na qual a enzima vai atuar. Se eu aumentar a concentração de substrato, eu aumento gradativamente a velocidade da reação. Isso até um ponto, que é chamado ponto de concentração ótima do substrato. Nesse ponto, a reação está rendendo o máximo em velocidade. A partir daí, você não obtém mais acréscimo, mas também não obtém decréscimo. Você, então, estabelece uma constância de produção. Ok? Então, existe um ponto ótimo de concentração do substrato. Nós podemos, portanto, definir como pontos ideais. Temperatura ótima, pH ótimo e concentração do substrato ótimo. Esses três pontos garantem uma boa eficiência de uma ação mediada por enzimas. Ok? Belezinha? Vamos lá, então. Vamos passar para um novo assunto. Nós vamos, então, trabalhar com carboidratos, ou hidratos de carbono, ou também chamados de glicídios. O que significa glicídio? Glices, do grego, açúcar, doce. O nome carboidrato surgiu pela estrutura onde você tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa proporção são um carbono para dois hidrogênios para um oxigênio. A ideia, então, de carbono hidratado deu origem ao nome carboidrato. O que são os carboidratos? Os carboidratos são compostos de químicos orgânicos. São aldoses. O que é uma aldose? É um poliálcool mais um aldeído. Ou são cetoses. Um poliálcool mais acetona. Você tem aí a fórmula da exose, defrutose e a glicose. Então, em uma você reconhece o radical cetona e na outra o radical aldeído. Ok? Vamos lá, então. Essa fórmula que apareceu na sua tela é a chamada fórmula geral dos carboidratos. Cn, H2n, On. Portanto, o valor do n é que vai determinar a proporção de cada elemento. Se o n vale 1, você tem C, H2O. Aquela ideia que eu falei ainda há pouco de carbono hidratado. Ou seja, a mesma proporção de hidrogênio e oxigênio encontrado na água mais o carbono. Belezinha? Vamos lá, então. Funções dos carboidratos. Nós temos como funções a energia, a função energética, o fornecimento de energia. Essa é a função primária dos carboidratos. A nossa célula utiliza como fonte primária de energia, carboidrato. Ok? Mas também pode se prestar como reserva e função estrutural. Essa função de reserva e a função estrutural, elas são desempenhadas por carboidratos que têm, no caso, cadeias muito longas. Por terem cadeias muito longas, chamados porissacarídeos, se prestam como reserva. E alguns formam fibras, através dessa confecção de polímero, fibras que vão ajudar na parte estrutural de certos seres vivos. A gente cita como exemplo o exoesqueleto de artrópodes, a parte externa, portanto, o esqueleto externo encontrado nos artrópodes, insetos, crustáceos, eracinites, que têm como matéria-prima a quitina. Quitina é um polissacarídeo estrutural. Temos ainda o glicogênio, que funciona como reserva energética de animais e fungos. Bom, dentro da classificação dos carboidratos, nós então dividimos os carboidratos em três grupos. Monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Começando então pelos monossacarídeos. Mono, um só. Um só, açúcar, sacaron, açúcar. O grupo das ozes. Por que foi batizado como monossacarídeos? Porque aqui nós teremos apenas uma única unidade onde o N da fórmula vai variar. Para nós nos interessa aí a variação onde o N vale 5 ou vale 6. Quando o N vale 5, você tem o grupo das pentoses. As pentoses importantes são a ribose e a desoxirribose. A ribose é o açúcar encontrado na unidade estrutural do RNA. Enquanto a desoxirribose é encontrada na estrutura do DNA. Ok? Então são açúcares importantes com função hereditária, porque participam da composição do DNA e RNA. O grupo das ozes, onde o N vale 6, portanto, nós temos a glicose, a galactose e a frutose. GGF, lembra? Glicose, galactose e frutose. Esses monossacarídeos funcionam como estrutura básica de formação dos demais carboidratos. Aqueles que vão surgindo pela união entre monossacarídeos. E aí nós entramos no segundo grupo, o grupo dos oligosacarídeos. Oligos pouco, poucos açúcares, porque aqui nós teremos a união de 2 até no máximo 10 monossacarídeos. O grupo mais importante para nós aí, para o ensino da biologia, são os disacarídeos. Portanto, os que surgem da união de 2 monossacarídeos, através de uma ligação química chamada ligação glicosídica. Vamos a eles. Sacarose. Sacarose, galerinha, é o açúcar da cana. Lá, o açúcar mascavo, o refinado, aquele que você bota no suquinho, ok? A sacarose, ela é formada por uma glicose unida a uma frutose. Portanto, 2 monossacarídeos do grupo das exoses. Lactose. Lactose, o nome já entrega, né? É o açúcar do leite. Esse açúcar encontrado no leite, ela é formada por uma glicose, mais uma galactose. E temos ainda a maltose. A maltose surge da união de uma glicose com outra molécula de glicose. A maltose é encontrada nos cereais, né? Então, é o açúcar dos cereais aí que você encontra. Boa fonte de energia, porque ao ser digerido, fornece apenas moléculas de glicose. Eu citei agora a digestão. Não esqueça, os disacarídeos necessitam passar para o processo digestório para que você possa absorver os monossacarídeos. Então, é necessário que você quebre a ligação. As enzimas aí, ó. A sacarase ou sucrase vai digerir a sacarose. A lactase vai digerir a lactose. E a maltase vai digerir a maltose. Ok? Belezinha? Vamos lá, então, para o último grupo. O grupo dos polissacarídeos. Poli, muitos, vários. Poli e sacarídeos são aqueles que surgem da união de 10 para mais, né? 10 ou mais monossacarídeos. Ok? Nós vamos dividir os polissacarídeos de acordo com a sua função. Função de reserva ou função estrutural. Como função de reserva, nós temos o glicogênio, que é a reserva de animais e fungos. E temos o amido, que é a reserva de vegetais. Função estrutural. Temos a quitina, que vai participar aí da estrutura do exoesqueleto cartrópolis, por isso, de animais. E a parede celular de fungos. E temos a pectina, a hemicelulose e a celulose, que vão compor a parede celular das células vegetais. Ok, galerinha? Olha, você tem agora uma imagem mostrando parte da molécula de glicogênio, da celulose e da própria quitina e do amido. Beleza? Então, era isso que nós tínhamos a falar sobre carboidratos. Até mais. Valeu! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!